Mano, a gente tá atrasado, acorda aí, mano! Ô, acorda aí! Mano, acorda! Você ganhou da merda, você não virou bater! Nossa! Esse verdolão tá um massa! Ih, acordou? Opa! Como fazer parte dessa sessão aí? Acordou, né, mano? Aí... Dorme não, pô! Tá louco, tá ficando calorzão, eu vim de moletola! Tô soando já, mano! Não sei quanto eu não tá! Mas aí... Olha só! Com piteira ou sem piteira? Ó, até dança! Nossa, será que tá meio... Tem as duas opções? Esse tá meio tortinho, mas não leve a mão não, tá, mano? Duas opções! Ó, duas! Duas opções! Com piteira, eu não sei! Essa daqui tá até com... Filtro longo! Ficou uma bongadinha, irmão! Bong na rua? Como? Tem como não, mano! Pelo menos... Tem como não? Irmãozinho, tem como chegar junto aí? Tô, tem como não! Traz foto? E aí, tudo mais... Nossa, se é louco! Onde, mano? Só um minuto, rapidinho Tem como não... Nossa, você é louco! Ja tô... Daquele jeito... Tô com um bravo aqui, devolve aí. Você é louco? Isso não é isso, cara. Valeu o que, bravo? Rizinho mesmo, hein? Isso não é isso, não sei não. Caralho, parça, manhou. Tá ouvindo não, mano? Manhou, joga isso aí, cara. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Uau, ambulância ali, ô. Ô, ambulância, caralho. Tava com óculos e a gente enxerga, mano. Dá essa... Ô, caramba. É mesmo? Tô meu, pela... Ô, podia ir na Carioca esse aí, né? Umzinho, bora? Demorou. Bora. Que ele segura, né? Pra... Pra não chegar. Ô, mano. Não era uma Carioca? Umzinho? Tava dando vários tragos. Vários tragos. Trago, trago. Puxa e puxa. Cinquenta puxa e um trago. Eita. Teoria. Selegancia, teoria. Mano, olha o horário, velho. Dá o almoço já, né? Fome zero, zero, zero. Tô sem fome. Também, mano. Não tô sem fome nenhuma. Cê é louco. Agora sim, né? Sim. Sim. Hum. 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 Ih, caralho, cadê meu celular, mano? Não sei não, mano. Hum. Ainda não achou? Sumiu, caralho. Ei, caralho. Que que é isso na sua mão? Hum. 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 Que pariu. Mal, hein? Chica. Aí, mano. Mas ganhou na merda. Uma sombra no paquete. Deu ruim, só não ganhei. Tenho 15 passos aqui, só não consigo ajoelhar. Pera. Cara, deu até meu braço, parça. Olha aí, cara. Já calhei assim. Mano, acorda, pai. Eu não vou aguentar, que tá muito engraçado. Já tô rindo do... Esqueci. Ai, caralho. Fumaça no olho, mano. Mano, fica parado. Deu aí? Melhorou? Eu acho que sim. Eu acho que sim.